Pra o reino do seu Filho amado Nesse tempo da redenção Dos pecados do perdão Recebemos reconciliação Ele continuou No império das regras E nos transformou Pra o reino do seu Filho amado Nesse tempo da redenção Que o reino do seu Filho amado Recebemos reconciliação Todas as coisas Estão em paz e o meu Filho amado